E aí meu povo, estamos de volta para a nossa terceira aula dessa semana. Vamos deixar a frente B um pouquinho de lado e vamos voltar para a frente A. O que a gente está falando na frente A, povo? Leis de Newton, tá? A questão de bloquinho subindo, bloquinho descendo, plano inclinado, né? A última coisa que a gente viu foi plano inclinado. Você tem que lembrar de como fazer o Like Magic, tá? Lembre-se de como faz o Like Magic, porque a gente vai resolver algumas questões agora. E na última aula dessa partezinha de força elástica, atrito e aplicações, eu deixei um exercício para você fazer, que foi esse exercício aqui. Foi, não foi? Questão 5 do teu praticando. Vamos lá, povo. Vamos fazer esse exercício junto agora aqui, que é um exercício de plano inclinado, que você vai usar o Like Magic. Beleza. Então, para você fazer isso, eu vou redesenhar aqui para ficar mais, melhor de bom para mim aqui, certo? Então, tem aqui o meu bloquinho, tem uma força para cá, força F, e este ângulo é de 30 graus. Pobô, vamos lá então. Ó, questão fala. A figura a seguir representa um corpo de massa igual a 60 quilos. 60 quilos. Sobre um plano inclinado de 30 graus com horizontal. Tá? Tá inclinadinho ali. Considere G igual a 10, despreze o atrito. Ah, professor, o atrito tem que desprezá-lo. É, qual a força necessária para que? Letra A, o corpo suba o plano com a consideração de 0,8. E letra B, o corpo se movimente com velocidade constante. Primeiro, eu quero que ele suba, tá? Vamos lá. Como que eu resolvo essa questão, professorzinho? Meu, Like Magic na parada. Então, escreve lá para mim, Like Magic. E como que era o Like Magic mesmo? Você separa o bloquinho, desenha lá separadinho, tá aqui. Desenha todas as forças que agem neste bloco, todas elas. Vamos lá. Primeira força, força peso. E sempre tem peso. Peso sempre para onde? Para baixo, na vertical, certo? Segunda força, normal. Já que está encostando no chão, vai ter a normal para cá. Terceira força, tem esta força F. Tá, prof? Tem a força F. E como ele está subindo, suba com a aceleração, não tem atrito na jogada. Porém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor este peso. Se o peso, se está em um plano inclinado, tem que decompor o peso. Lembra que a gente falou sobre isso? Ó, vai virar um PY e um PX. PY e PX. Tem essas duas aí. Se eu quero que ele suba, quem ganha? F ou PX? Se eu quero que ele suba, o F que ganha, né? Beleza. Ó, o que tem que lembrar além disso aqui? Este peso virou estes dois caras. O PY se anula com a normal. Por isso que o bloco nem voa, nem afunda aqui, certo? E este bloquinho vai subir. Então, para eu achar a força resultante, eu faço aqui, ó. F menos PX é a minha força resultante. F menos PX é igual a massa vezes a aceleração. Sucesso? Beleza. E ele quer saber quanto que vale essa força F para ele subir com a aceleração de 0,8. Vamos lá. Como calcula este PX, minhas? Lembra aí para mim? Professor, oi. PX está descendo. Isso. PX está o quê? P seno. Exatamente. Então, PX está P vezes seno de 30 graus, né? Vou calcular ali no cantinho. PX é P, que é 600. Lembre, a massa é 60. Mas o peso é 600. F fica 600, ó, vezes o seno de 30, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1. É meio, né? Meio. Fica PX igual a 300, 300 de Esparta aqui, ó. Esse é o PX. Beleza? Vou jogar aqui, vai ficar assim. F menos Esparta 300 é igual a massa. E a massa vale quanto? 60. E a aceleração, ele falou que é 0,8, né, prof? Isso. Exatamente. Daí fica 60 vezes 0,8 dá 48. E passei o 300, Esparta, pra lá. Fica 48 mais 300. Fica 348 newtons. Então, se a força F for de 348, este bloquinho vai subir com uma aceleração de, boom, 0,8 metros por segundo quadrado. Show? Sucesso? Muito simples, muito tranquilo, muito suave. Qual que é a diferença de um plano inclinado pro normal? Você tem que decompor o peso. É só isso. Decompôs o peso, vira uma questão leque médico normal, tá? Daí a letra B, ele pede. O corpo se movimenta com velocidade constante. Galerinha, olha aqui. Se ele se movimenta com velocidade constante, esse aí é o melhor dos mundos, cara. Você tem que ficar feliz se ver numa questão isso. Por quê? Porque se ele se movimenta com velocidade constante, quer dizer que todas as forças se anulam. Quer dizer que força resultante é igual a 0. Show? Beleza? Então, ó, F tem que ser igual a Px. F tem que ser igual a Px. Pra ele se movimentar com velocidade constante, esta força tem que ser igual a essa. Nenhuma pode ganhar. Se alguma ganhar, ele acelera. Tudo bem? Então, F igual a Px. Logo, F, essa aqui é a letra B, B, F vai ser igual a 300. 300. Aqui, ó. Show? Acabou. Questão já é. Mas, tá. Se você entendeu essa questão, você vai dar um pausezinho exatamente. Bum! Agora. E vai resolver essa questãozinha pra mim aqui. Ó. Essa aqui é legal. Porque ela resume tudo que você precisa, meu. É plano inclinado, é bloquinho subindo, bloquinho descendo, é atrito. Então, tem de tudo essa questão. Essa questão é massa. Vamos resolver. Aí. Só que antes de eu resolver, você resolve. Tenta. Tenta. Tá. Enquanto você tenta aí, eu vou desenhar aqui de novo esse desenho aqui. Então, pá, pá, aqui eu tenho uma rodaninha, aqui eu tenho um bloquinho, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o ângulo teta. E ele fala o seguinte na questão, olha só. Em um plano inclinado, um bloco A está ligado a um bloco B suspenso por um fio ideal. Beleza, prof. Considerando que haverá movimento dos blocos. Haverá, sim, movimento dos blocos. Qual será o valor da aceleração do sistema? Ele quer saber a aceleração. Beleza, quanto vale a tração no fio? São duas perguntas, tá? Dados importantes. Ele quer a massa vale 3 quilos, massa de A, a massa de B vale 4 quilos. Isso aí já te falo alguma coisa, né? Se a massa de B vale 4 quilos e a massa de A vale 3, quer dizer que o B vai descer e o A vai subir. Confere? Vou até colocar aqui para não esquecer. O B desce, o B desce, o B desce e o A sobe. Beleza. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,4. O seno de teta é 0,5 e o seno de teta é 0,86. Show? Vamos lá resolver essa questão junto aqui agora. Agora, professor? Isso. Agora. O que você faz? Primeira coisa. Você já sabe. Separa os blocos. É isso aí. Então, vou desenhar aqui o bloquinho A e o bloquinho B. Professor, por que você desenhou um bloquinho A na diagonal? Não, porque ele está, né? Ele está inclinadinho. Por isso que eu desenhei inclinadinho. E agora desenha todas as forças que agem em cada um deles. Vamos lá. Todas as forças, né, prof? Isso. No bloco A tem peso. Sempre tem peso, né? Peso de A. No bloco A tem normal, porque ele está encostando na superfície. Show. Vai ter a tração para lá, né, prof? Vai ter a tração para lá. E vai ter também o quê? Para baixo. Força de atrito. Se ele está subindo, quer dizer que o atrito está para baixo. Então, vai ter um fat aqui, ó. Fat aqui para baixo. Show? Beleza? Só um detalhe. O que você vai fazer com esse peso de A, já que ele está em um plano inclinado? Muito bem. Você vai decompolô. E quando você decompuser, olha, conjugação verbal perfeita. Quando você decompuser este peso, vai aparecer um PY e um PX. Lembrando, PX está descendo. É o quê, pessoal? PX está P seno. Né? Então, vou calcular aqui rapidão, ó. PX está P seno. Fica assim. PX é igual... Quanto que é o peso do A? O peso do A vale 30, né? A massa vale 3. O peso vale 30, tá? Então, 30 vezes o seno de teta. O seno de teta é 0,5. 0,5. Logo, o PX vai valer 15 N. Sucesso? Beleza até aí? PX, 15 N. Já que eu calculei PX, já vamos deixar o PY pronto também? Pode ser? Se PX está P seno, PY é P cosseno de teta. PY é 30 também, né? Vezes o cosseno, que ele falou que é 0,86. 0,86. O PY, então, vai ser... Deixa eu pegar a minha ajudante aqui, calculadora. O PY vai ser 30 vezes 0,86, que dá 25,8. 25,8 N. Beleza? Então, tenho aqui PX, PY. Vou deixar no cantinho, porque eu sei que vou precisar depois. Mas vamos voltar lá para o Like Magic. E o Like Magic, o B, você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar aqui as forças que agem no B. Tem a força peso de B. PB é peso de B, não é paraíba. E tem a tração aqui para cima, né? Show? Beleza? Agora que você fez isso, você vai chegar nas equações. Galera, vamos lá. O B, ele está descendo, né? É, professor, ele está descendo. Beleza. Se o B está descendo, quer dizer que o peso de B ganha na tração. Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta rapidão. Alguém pode pensar assim. O B não tem normal? Por que o B não tem normal? Porque ele não está encostando em nada. Fechou? Tá. Entendi, professor. Obrigado, viu? De nada. Fica peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Essa é a equação para o B. Show? E a equação para o A vai ser, quem ganha aqui, normal com Py, são iguais, se anulam. Fica tração, fat e Px. Quem ganha? Se o A vai subir, a tração ganha. Então fica assim, tração menos fat menos Px do A. é igual a massa de A vezes a aceleração. Ó, cheguei em duas equações. O que eu faço agora? Assim com a mão? Assim, assim, ó. Junta tudo, mano! Junta tudo. A para juntar é somar, né? Soma as duas equações. Tração com menos tração. Corta fora. Fica Pb menos fat menos PxA. é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Tá aqui, ó. O que você vai fazer agora? Chegou na equação final, agora você coloca os valores. Foi isso que a gente combinou em todos os exercícios, certo? Vou colocar os valores. Peso de B. Peso de B vale 40. Se a massa vale 4, peso de B vale 40. Menos força de atrito. Como calculo força de atrito, povo? Força de atrito é µ vezes normal. Vou colocar aqui pra você lembrar, ó. FAT é µ vezes a normal, certo? Que é a mesma coisa que µ vezes o PY, porque a normal é igual ao PY, né? Por isso que eu cortei as duas. Então, já vou colocar aqui, ó. O µ, ele falou que é 0,4, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 0,4. É µ vezes PY. E PY, eu já calculei. É 25,8. 25,8, ó. 25,8. Show? Isso menos PX de A, que eu calculei também, e vale 15, né? Isso é igual a massa de A mais massa de B, é 3 kg mais 4 kg, 7 vezes o A. E daí, meu caro coleguinha, pra você fazer essa questão, é só fazer esta continha aí. Então, vamos lá. Olha só. É 0,4 vezes 25,8, dá 10,32, certo? 10,32. Daí fica 40 menos 10,32. Isso menos 15 vai dar 14,68. Então, aqui dá 14,68 igual a 7 vezes A. A igual a... Passa dividindozinho. Dividido por 7, dá algo aproximado com 2,1 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente, né? Então, essa seria a resposta dessa questão aí. Show? Questão massa, certo? Meu, não dá uma sensação legal aí, quando você resolve uma questão difícil dessa? Fala a verdade, né? Dá o braço pra você. É show demais, é legal demais. Tá, beleza, prof. A gente já fez. O que a gente vai fazer agora? Tem um detalhezinho que eu queria mostrar pra você, que é o seguinte. Você sabe a diferença entre freio ABS e o freio normal? É uma diferença legal aí, sobre freio ABS e o freio normal. Ó, pra você saber essa diferença, entre essas duas coisas, é legal você pensar o seguinte. A seguinte pergunta. Eu tenho um pneuzinho. Ó, pensa comigo. Olha pra cá. Ih, olha pra cá. Tem um pneuzinho. Esse pneuzinho tá girando nesse sentido aqui, tá? Sentido horário. Cara, a minha pergunta pra você é o seguinte. Este pneuzinho toca no chão neste ponto. E quando ele toca no chão, tem atrito com o chão, não tem? Tem, professor. O atrito que o pneu, quando tá girando, ele faz com o chão, é o atrito estático ou é um atrito dinâmico? O que você acha? O pneu, quando tá girandinho, que toca no chão, é um atrito estático ou um atrito dinâmico? O que você acha? Resposta, povô. É um atrito... É um atrito estático. Isso é muito contraintuitivo, cara. Mas você já vai entender. Enquanto o pneu tá girando, o atrito do pneu com o chão é um atrito estático. Por quê, profe? Porque esse ponto que tá tocando no chão, ele não tem uma velocidade em relação ao chão. E quando ele tiver uma velocidade em relação ao chão, ele já parou de tocar no chão. Essa coisa já subiu. Daí é outro ponto que toca. Daí ele sobe. Daí é outro ponto que toca. Se fosse atrito dinâmico, seria o seguinte. Imagine esse pneu derrapando. Daí é atrito dinâmico. O mesmo ponto tem velocidade em relação ao chão. Certo? Então, enquanto o pneu tá girando, o atrito que ele usa com o chão é o atrito estático. E não o atrito dinâmico. Tudo bem? Daí, olha que genial, meu. O cara que pensou nisso ficou muito rico, eu imagino. Que é o cara que inventou o ABS. Freio ABS. Um freio normal é tipo o freio de bicicleta. Quando você aperta lá no freio de bicicleta, no guidom lá, o que vai acontecer? Você vai travar o pneuzinho. E daí, se você tiver uma velocidade muito grande, você faz... Você derrapa. Mas você trava o pneuzinho. Esse é o freio de bicicleta. Certo? Daí, o cara imaginou. Ó, vou fazer um freio diferente. O freio ABS, a ideia é o seguinte. Olha só. Você tá com um carro, 100 km por hora. Ao invés de travar o pneu com tudo, você trava o pneu. E quando o sistema sente que o carro vai derrapar, ele libera o pneu. Daí, o pneu gira mais um pouquinho, ele trava. Quando ele sente que vai derrapar, libera o pneu. Daí, ele trava. Libera. Trava. Libera. Trava. Libera. Trava. Por que que é isso? Por que que acontece isso no freio ABS? Porque o freio, enquanto o pneu tá girando, ele usa o atrito estático com o chão. E a força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmica. Sacou? Então, eu não posso travar o pneu e deixar ele derrapar. Deixei ele derrapar, ele usa um atrito muito pequeno. Por isso que eu vou mais longe. E por isso que o sistema do freio ABS, ele fica assim, ó. Quando você freia um carro com freio ABS, você sente isso aqui, ó. Tipo, bem rápido. Mas você sente o trancozinho. É justamente isso que acontece. Fechou? Daí, dá uma olhada, dá uma olhada numa questão que tem aí na tua pochila, que mostra os gráficos. Ó, um gráfico fala da força de atrito em função da pressão que você faz no pedal, tá? E o outro gráfico... Na verdade, os dois falam da força de atrito em função da pressão, só que um é com ABS e o outro é sem ABS. E, ó, vê se faz sentido o que eu vou falar agora. O gráfico sem ABS. Sem ABS. O atrito, ele vai aumentando. Chega no máximo, que é pela fórmula, né? Daí, quando ele começa a derrapar, ele vai usar o atrito dinâmico, que é menor do que este máximo do estático. Sacou? Então, o freio normal, tipo um freio de bicicleta, ele tem esse gráficozinho aí. Agora, um freio ABS, ele seria isso aqui, ó. Tem aqui o fat, força de atrito, tem aqui a pressão. Daí, a mesma coisa. O atrito vai aumentando até chegar no máximo, né? Depois, ele vai travar. Quando ele travar, a tendência do pneu é derrapar. Daí, a força de atrito está diminuindo. Quando a força de atrito está diminuindo, ele destrava. Daí, o pneu gira de novo. O pneu gira de novo, a força de atrito aumenta. Daí, ele trava. Daí, gira de novo. Daí, ele trava. Daí, gira de novo. Sacou? E o atrito do freio ABS, que ele vai utilizando, é isso aqui, que é maior do que isso aqui. Por isso que é mais eficiente ter freio ABS. Isso é muito louco. Genial. Quem pensou nisso, ó, tiro meu óculos para você. Né? Enfim. Tudo bem, povo? Fechou? Então, essa aula de agora, ficamos por aqui. Super tranquilo, super sossegadinho. Valeu aí por ter prestado muita atenção. Fizemos questões pancadaria. Show de bola. E falamos sobre o freio ABS, tá? Até a próxima aula, então. Tchau!